Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Rafael Veiga aponta o único clube do futebol brasileiro em que nunca jogaria. Rafael Veiga segue sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O meia do Palmeiras também vem se consolidando nas convocações da seleção brasileira, mesmo com a mudança de treinador. Ramon Menezes deu lugar a Fernando Diniz. Na atual temporada, o jogador de 28 anos soma 39 jogos disputados pelo Verdão, com 14 gols marcados e outras 12 assistências fornecidas aos companheiros. Veiga chegou ao Palmeiras em 2017, mas foi após o empréstimo ao Atlético Paranaense quando se consolidou no Verdão. O atleta se tornou um dos maiores ídolos da torcida. Desta forma, com tamanha identificação, é difícil imaginar o jogador atuando em outro clube do Brasil. Em março, em um papo com a TNT Sports, Veiga foi perguntado sobre um clube o qual nunca jogaria no Brasil. Veiga, então, respondeu, citando o Corinthians, maior rival do Palmeiras. Rafael Veiga tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. Caso deixe o clube, será para atuar no futebol europeu. Em um passado recente no velho continente, o nome do jogador já foi especulado em clubes como Fulham, Wolves e Barcelona, mas nada se concretizou. Enquanto isso, o atleta segue fazendo a alegria dos torcedores. Ele que na carreira além de Palmeiras e Atlético Paranaense, também atuou pelo Coritiba, onde foi revelado. Pela seleção brasileira, o meia soma três partidas disputadas, ainda sem participar diretamente de gols. E você é torcedor alviverde. O que acha da saída de Rafael Veiga no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.